André, André, Sergipe precisa e o povo quer Porque André Moura é um candidato, um deputado atuante Vem mostrando trabalho lá no estado de Sergipe Mostrou como estadual, como federal Conheço ele quando ele era prefeito Eu fui também e ele mostrou um trabalho bom na cidade dele E tem um pedido do meu prefeito Tonhão, meu sobrinho Já voto com ele, tudo isso influenciou Eu apoio a ele Anota aí, dois mil O número de André é dois mil